Na plenitude da felicidade, cada dia é uma vida inteira. Várias religiões, vários olhares. A série Sagrado fala dos limites entre a vida e a morte. No momento em que se diagnostica a morte cerebral, é declarado o fim da vida sob a ótica médica. Mas sob o ponto de vista religioso, quando se dá o início e o fim da vida? Quando a gente fala de início e fim da vida, o que está em jogo é o valor da dignidade humana próprio de cada pessoa. Isso não pode simplesmente ser medido por um aparelho, isso não pode ser medido simplesmente por uma quantidade numérica. O valor e a dignidade da pessoa humana vão muito além disso, pois se trata de afirmarmos o ser humano como filhos e filha de Deus. A morte cerebral é irreversível. Cabe então à família a decisão de doar os órgãos do parente falecido. Se o fim da atividade cerebral atesta que a vida acabou, podemos dizer que a vida só se inicia quando o cérebro passa a funcionar? A ciência tem alguma dificuldade de dizer o momento exato quando começam as atividades cerebrais, químicas, psíquicas, psicológicas da criança que ainda não nasceu. O que é importante a gente lembrar é que o ser humano não é simplesmente um amontoado de órgãos em funcionamento. O ser humano não é apenas cérebro, o ser humano não é apenas coração, o ser humano não é apenas organismo vivo, o ser humano é uma pessoa e como tal precisa ter a sua dignidade respeitada. O que é importante a gente lembrar é que o ser humano não é apenas um amontoado de órgãos em funcionamento. O que é importante a gente lembrar é que o ser humano não é apenas um amontoado de órgãos em funcionamento.